E aí pessoal, para tudo, pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay, Desafio do Manicômio. Então já bora de likezinho logo agora no começo, comenta bastante. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Live lá na roxinha, o link tá aqui na descrição. Segunda, sexta, aí lá por volta das 3, 4 horas da tarde, eu sempre tô online lá jogando outros jogos com vocês, Então, me assistam lá também, seguem no Insta, TikTok, Instagram, enfim, seguem tudo quanto é canto. E hoje, estreia, hoje estreia não, hoje vai ser lançado aqueles dois novos kits, né? O do Street, Moda Street e o outro... Ai, mas eu esqueci o nome do outro, mas enfim, são dois kits, né? Um meio que inspirado nas roupas da Índia e outro meio que inspirado nas roupas da Coreia. E vai rolar sorteio, beleza, ele lança hoje, mas vai rolar sorteio. Lá no Discord, aliás, já está rolando sorteio lá no Discord. Entra, o link também tá aqui na descrição, entra no Discord e participa lá do sorteio. É só você reagir, tá? Que você já tá competindo. Tá tudo escritinho, bonitinho lá, vai lá, quem sabe você não vença, beleza? E quem é membro do canal também tem chance de ganhar duas vezes, porque além do sorteio comum, tem o sorteio só dos membros que também estão rolando aí dos dois novos kits, beleza? É isso, vou entrar no Discord também. Bom, o Dona Certa aqui, já nasceu o Pipes, cordou agora, duas da matina. Ai, o fantasma apagou as luzes. Que caraca, eita, nós. Fantasma chato. Que fantasma chato, outro aqui. O Guinho, o que você vai fazer, Guinho? Ou o que você iria fazer, né? Eita, nós, peraí. O que é isso aqui? Nossa, acho que ele... Dá um leve esboogues, que ele vai na geladeira, pega o treco e joga aqui. Tô achando que tá acontecendo isso. Não sei. Provavelmente. Aqui na geladeira já tem um monte de coisa. Eu vou comer o que já tem aqui, pego uma porçãozinha pra ficar de boas. Aqui, ó, tá vendo? Ó, mais coisa aqui. Tô achando que ele tá bugado. Ô, Guinho, ó, dá uma segura daí, na moral. Porque é mais coisa pra gente limpar. Vou vender aqui essas pinturinhas do seu Jesus. Uou! Meu Deus, pera. Peraí. Meu Deus. A pintura vale R$380,00, mas a gente consegue vender pra colecionador por R$570,00. Caraca. E essa daqui, ela vale R$588,00 e a gente pode vender por R$800,00. Mano, meu Deus, ele fez uma obra-prima. Caraca. Essa aqui em específico, vale a pena vender no trequinho lá, né? Pra poder ganhar bastante grana. Mas essas daqui estão quantas? R$400,00, R$400,00, R$400,00. Então, os R$400,00 também vale a pena vender lá, né? Mas, caraca, esse treco da fama aumenta muito o preço das coisas. Gente, Jesus pinta. Jesus pinte apenas. Eu vou fazer uma pintura aqui rapidinho, só pra ver quanto que fica uma pintura que a gente mesmo faz. Ah, o pessoal tá tudo aqui embaixo. Tá todo mundo aqui fora. O que é? Tá calor? O pessoal vai pra passar, tomar um banho de chuva. O outro aqui é peladão. Ah, o que é? Tá fugindo agora. Você tá fugindo. Naquele dia você tá fugindo. Sabia. É a primeira vez que ela foge, né? Eu esqueci de pegar o soro do correio ontem. Eu acabei me esquecendo. Opa, seu Jesus lindo. Boa, garoto. Boa. Esqueci de pegar o soro. Deixa eu ver se tem aqui. Você tá aqui, no caso. Pega a correspondência. É, eu não posso esquecer de pegar. Ah, uma dúvida que todo mundo tinha. Se a gente vende pra colecionador, que consequentemente a gente ganha fama, essa fama vai pra gente ou pra pessoa que pintou? Né? Eu tinha essa dúvida. Muita gente tava comentando, falando que dava certo. Outras pessoas falando que não dava certo. Vamos tirar essa dúvida agora, porque a gente sempre vende o quadro assim, pra colecionador. Principalmente do Jesus. Vamos ver se ele ganhou fama ou não, porque ele nunca fez nenhuma coisa que desse fama pra ele, creio eu. Então se ele tiver fama aqui, provavelmente seja por conta disso. Ai, gente. Vim seco. Vê? Ele tá fora dos holofotes. Ué, por que que todo mundo aqui tá fora dos holofotes, meu pai amado? O febre deve ser fora do save, né? O save deve estar configurado pra isso. Mas eu fui nas configurações, enfim, tudo faz. Liguei aqui. Agora eu vou ficar de olho, pra ver se quando a gente vende as pinturas dele, inclusive, se entra aqui a fama ou não. É bom que a gente já mata essa curiosidade, já vê se dá bom ou se não dá, né? Enfim. Ai, caramba. Tô perdendo meu tempo aqui sem o drone ligado. Cadê o drone? Ué, meu pai, eu tô procurando aqui o drone, mas eu não tô achando. Olha aqui o negócio aqui dentro. Ó, subimos pro nível 6, habilidade de pintura. Quadrinho aqui vale 258, vendendo 387. É, mais ou menos nada demais, mas é alguma coisa. Sobe um pouquinho. O do Jesus que vai ser bom ficar vendendo assim. Enfim, quando a gente estiver na pressa, a gente vende dessa maneira. Tô aqui... Ó, fugiu de novo, mulher. Fugiu de novo. Eu tô procurando o drone aqui, não tô achando por nada. Até abrir aqui meu inventário. Uh, dois soros, aí sim. Até abrir aqui meu inventário pra ver se tá por aqui. Mas, ué, eu não levei meu drone ontem pro... Pro encontro lá dos fãs lá com os fãs. Inclusive, eu tinha até esque... Aqui! Aqui, aqui. Debalho da escada. Ih, caramba. Bora ligar ele aqui. Ó, quadrinho aqui do Jesus. 3,69. E a gente vendendo fica 553. Eu acho que quanto mais habilidade, mais caro fica, né? Porque o do Jesus tá sendo bem mais caro do que o nosso. Sendo que vale basicamente a mesma coisa no preço final. Só que com a nossa venda diferenciada, sobe bastante. Acho que por ele ter mais habilidade, acaba ficando mais caro pro colecionador do que o nosso, né? Enfim, não sei. Vou tomar o soro pra subir bem a nossa habilidade. Ó, 82 mil seguidores. Caraca, é muita gente. Dá uma cuidada aqui da casa. Botar roupa pra lavar. Uma lavar roupa. Eita, nóis. A gente será atacado aqui pelo morcego. E vou limpar aqui em cima que tá cheio de pó. Aproveitar o aspirador. Passa aqui rapidinho. Ela tá muito concentrada. Será que a gente, estando muito concentrada, a gente consegue ganhar dinheiro fazendo a propaganda? O anúncio do produto pequeno? Vou tentar. Bora tentar anunciar produto pequeno aqui e ver se vai. Bom, vamos lá. Hoje é Halloween. Hoje é Halloween. A gente poderia fazer uma festa de Halloween, né? Fazer uma coisa diferenciada. Botar uma fantasia em todo mundo. Isso é engraçado, né? Tá, ela tá finalizando. Não ganhamos dinheiro. Se a gente não ganhou dinheiro, é porque a gente não concluiu. Caramba. Certo. Talvez mais uma rodada. Você pensou. O pagamento está logo ali na esquina. Infelizmente, você pegou um desvio pela avenida dos falidos dos falidos quando o patrocínio não deu certo. Em outras palavras, Stair não recebeu nada e perdeu 163 seguidores. Caraca, mano. Mas o que eu preciso fazer para o povo gostar da minha propaganda? Eu não sei o que fazer. Eu vou transmitir aqui ao vivo só para recuperar esses seguidores rapidinho. Daquela... Nosso truque. Olha, perdi cento e pouco? Eu acho que eu perdi cento e sessenta e oito. Pois eu ganhei mil seiscentos e oitenta. Opa! Promovidos? Uou! Promovidos. Que beleza. Trabalhar de casa. Ainda bem, né? A gente não fez com que trabalha a tarefa diária, mas a tarefa... Para ser promovido, a gente tinha feito. Ai, que perfeito. Promovida a comunicadora de nicho. Stair foi promovida a comunicadora de nicho. Agora ela vai ganhar quarenta e uma a mais por hora, chegando ao total de noventa e sete. Ela também recebeu o seguinte bônus. Cento e noventa e oito. Criar meme engraçado e transmitir status. Seu próximo turno de trabalho é quarta-feira, às dez. Beleza. Domingo, terça e quinta. Continua sendo a nossa folga. Não gosto desse sistema de assim de anão, de assim de anão. Mas enfim, fazer o quê? Tarefa de promoção? Ter cem mil seguidores. Beleza. Tamo perto e a gente também sabe um truquinho pra, né? É daquele jeito. Atingir nível cinco na habilidade de travessura ou comédia. Vou na comédia. Tentar ficar engraçada. E aí tentar postar piada. O meme e tal. Será que... Aí pode ser que dê certo. Já vamos fazer as tarefas diárias? Deixa eu ligar o drone, que é... Atualizar o perfil na rede social duas vezes. Acho que consigo fazer isso pelo telefone, né? Aqui, atualizar status na rede social. Deve ser isso. E assistir vídeos engraçados no Sims TV por duas horas. Seria bom se ela ganhasse a habilidade de comédia enquanto ela assiste os vídeos, né? Seria bom. Ainda mais por conta do nosso soro. Apesar que o soro já tá acabando. Mas não tem problema porque a gente tem outro soro aqui no inventário. Olha, tem como assistir vídeos engraçados na Sims TV em conjunto. Vou colocar pra assistir em conjunto todo mundo. Ai, que legal. Todo mundo unido, pertinho, juntos. E olha aqui. O Guinho continua a bolubando. Provavelmente seja o Guinho que tá tentando fazer o bolo aqui, viu? Ai, já sei. O negócio da comunidade deve estar ativo dos bolos chatos e insuportáveis. Deixa eu ver. Ai, isso mesmo, gente. União gastronômica. Ai, todo mundo fica querendo fazer bolo o tempo inteiro. É por conta desse traço, viu? Vocês podem tirar caso vocês queiram. Eu vou tirar porque eu acho totalmente desnecessário os PAV. Isso é o que estragou essa expansão. Eu acho a expansão do... Ih, meu pai, qual o nome da expansão? Gente, me dá uns brancos às vezes. Ai, meu pai. É a expansão que veio isso aqui. Eu já vou lembrar o nome. Eu acho essa expansão perfeita. Amo as roupas, móveis, a gameplay, tudo que trouxe. Enfim, eu acho super legal. Menos os PAV. Os PAV eu acho um saco. E eu vou tirar. Pra quem não sabe, ó. Se você clica segurando shift na caixinha de correio. Tem como ativar instantaneamente. E também rejeitar instantaneamente. Então, clicou. Apertou aqui. Pronto. Saiu. Não tá mais esse negócio do bolo aí. Todo mundo fazendo bolo o tempo inteiro. É legal jogar com o PAV ativo. Só caso você queira transformar a cidade, né? Deixar a cidade limpinha. Tipo, começar com a cidade toda suja. E depois a cidade ficar limpa. Lá na cidade própria. Meu Deus, que eu esqueci o nome. Total. Credo. E olha aqui, olha. Eles estão assistindo todo mundo junto. Vem, gente. Assistir comigo. Ah, que coisa fofa. E olha que legal. Todo mundo tá bem, ó. Jesus tá confiante. Arthur feliz. Ganhamos dinheiro. A Mônica tá animada. E Luiz feliz. E agora brincalhões, né? O atualizar status da redes sociais não deu certo pelo telefone. Aparentemente é só pelo PC, viu? Consegui. Bom, tarefas de trabalho de casa completas. Agora vamos pensar na nossa festinha. Nossa festinha aqui de Halloween, moleque. Eu vou comprar essa caixa de decoração pra gente conseguir decorar aqui. Pra completar o feriado. E também conforme vão ter nos outros feriados, a gente vai decorando também. Aqui ela ficou feia. Onde que eu posso pôr isso aqui? Ah, vou colocar aqui num quarto vazio, né, gente? Mais fácil. Bora colocar decorações. Eita! Decorações aqui do Halloween. Ah, que bonitinho que ficou a casa. Legal, legal, legal. E aí a gente vai fazer uma festa. Mas eu tô pensando em antes da gente fazer a festa de fato. Eu vendei esses quadrinhos aqui, hein? Ela anda muito bem assim aqui nas necessidades. Mas eu faço o seguinte. Bota aqui, tento vender. E aí eu melhoro ela e a gente começa a nossa festa. Vou tentar só uma rodada aqui. Tem gente aparecendo. A mulher tá vindo pra cá. Ah, é a Zoe. É homem. E aí? Compre. Opa! Comprou! 1176! Ele comprou a obra de arte, moleque! Gente, que beleza! Olha, mas ninguém tá passando por aqui. Aliás, ainda mais ninguém passou por aqui. Tá vendo agora essas três pessoas. Espero que parem e comprem. Cada um comprar uma. E eu já vou fazer minhas coisas. Bora, gente. Ajuda. Vai, quem tá cagando na calça. Compre! Compre! Pelo amor de Deus! Comprou! Comprou! Isso, moleque! Só vou dar mais um! Gente, olha a nossa grana! É, ficou mais ou menos elas por elas, viu? Ficou mais ou menos elas por elas ali. Se eu vender aqui pra colecionador, talvez... Só é ela mesma. Não, deixa eu ver. Deixa eu ver. Cancelei aqui. Ih, eu não consigo? Pera. Pera, pera, pera. Ai. Os dois tão trabalhando é isso, gente. Vai, faça, faça um quadro. Aqui, vai. Vamos lá. Vender... Ah, não. Sai menos. Ah, mas agora que eu já tirei também... Só vai. O que tinha dado 800 tinha sido a obra de arte, né? Mas tudo bem. Ah, tamo benzaço de dinheiro. Meu Deus, gente. Fizeram um bolo. Fizeram um bolo branco ruim. O Jesus fez bolo e não pegou fogo. Mano. Caraca, e sim. E, gente, vim dar uma olhada aqui no Jesus. E já subiu um pouquinho a fama dele. Ou seja, a gente vende por fama. Mas a fama vai pra ele, não pra gente, viu? Creio que seja isso. Mas vamos continuar de olho. Continuar vendendo, até porque dá dinheiro. Mas reparar se vai pra ele ou não. Vamos marcar, ó. Tá bem aqui, bem pouquinho. E a gente presta atenção nisso. Agora que eu me dei conta que a Zove tá grávida, meu pai amado. Provavelmente, ou é do Jesus, ou é do Arthur. Não, qual que é o nome do menino, meu pai? Ou do Luiz. Ou do Jesus, ou do Luiz. Meu Deus. Vamos ver pelo MC Comedy Center. Tem como perguntar... Aliás, tem como eu perguntar quem é o pai com aquele mod? Não, não aparece. Meu Deus, deixa eu convidar ela pra entrar. Olha aqui, gente, um fã obcecado fuçando nossa lixeira. Meu Deus do céu. Olha só o que faltava. Vamos entrar, porque tem um fã louco mexendo no meu lixo. É, eu não achei nenhuma maneira de perguntar quem é o pai. Vou ter que ver pelo MC Comedy Center mesmo. E aí, quais são as suas apostas? Quais são as suas apostas? Vamos ver. Ai, meu Deus. Foi. De Arthur Lima. Meu Deus. Uma menina. Tá pra nascer, já tá no trimestre 3. Meu Deus. Parabéns, viu, papai? Parabéns, tá? Pra você. Vamos fazer nossa festinha aqui. Já já a gente vai ficar morrendo de sono. Bora já programar aqui. Bora, vamos fazer. Aqui, ó. Já tem um adolescente aqui. O Lucas. O Lucas Quintu tem gostosuras ou travessuras. Mas bora aqui, ó. De Halloween. Uma festinha assombrosa. O anfitrião vai ser a Dona Esther. E eu vou convidar todo mundo. Posso contratar um provedor. Que vai dar muito ruim. Porque vai que começa a pegar fogo. Não, não vai ter provedor não. Nem mixólogo. Então se tivesse um bar ia ser muito interessante, né? Eu vou contratar um mixólogo. Eu vou contratar um mixólogo. Não, eu vou pegar um... Calma, já sei o que eu vou fazer. Tá, vai. Bora, aqui vai ser... E aí, todo mundo vai fantasiar sozinho? Vai. Qual que vai ser a sua fantasia? De Guin mesmo? Não, ela bota aqui a de... De militar? De sei lá. Não sei do que que é. Olha aqui. Aqui, peraí, peraí. Jesus. Jesus é uma coisa mais greco-romana, né? Nós queridos de astronauta. Ok, ela veio do que? A Zoe. A Zoe tá de aventureira? Não sei. Arthur, derrubou e a Mônica. Do que que você tá? Cientista? Não sei o que que é essa fantasia, não. Mas enfim. Vamos dar travessura pro menino aqui? Ele pediu gostoso das travessuras? Vou pedir... Vou dar travessura. Travessura, o que que você vai fazer? Cancelou. Ah, não. Ela dá um sustinho nele. Meu Deus, ela ficou histérica. Jesus Cristo. Nossa, ela ficou histérica. Vou aproveitar que ela tá histérica. Aí se eu matar essa mulher. Diz dela tanto rir, meu Deus. Consegui mil seguidores. Cem mil já. Cem mil, aí sim. Aí sim. Eu vou tentar fazer o post engraçado, meme, sei lá o que. Pra ver se dá bom. Porque toda vez que a gente fez, deu ruim. Mas tenho medo dela morrer. Mas vamos assim, mesmo assim. Compartilhar piada e criar meme engraçado. Vamos criar um meme. Vai que viraliza, né? Mas antes... Antes. Deixa eu comprar um negocinho aqui. A bandeja drink de luxo. É isso aqui que a gente precisa. Aqui, ó. Vai dar bom já pra nós essa aqui. Não precisa de bar. Entendeu? Ó. Criando um meme engraçado. Ela ganhou já o ponto. Ela ganha ponto de habilidade aqui de comédia. Que bom. Vou botar música aqui. Produção automática no teclado. Que a gente pode ouvir aqui. Um rock. Porque é uma coisa mais... Né? É Halloween e tal. A gente bota um rock aqui. Imagine quando começar a surgir as coisas. Vai ser melhor ainda. O fantasma. Vai tudo fazer parte da nossa decoração. Entendeu? Aí eu quero ver todo mundo com medo. Essa é a intenção. Ah lá, ah lá. Meu Deus do céu, gente. Nem reparei. Foi tão ruim que foi bom. Esther ganhou 17.500 seguidores. Ela agora tem um total de 118.868 seguidores. Meu Deus. Aí sim. Botei aqui pra ela dançar com todo mundo. O rockzinho do piano. Isso aí. Tu povo tá vindo dançar também. Deixa eu lá restocar a bandeja aqui. Que vai ser bom. Caramba, essas roupas espalhadas por aqui. Já já começam a aparecer os fantasmas, hein? Pra dar veracidade na nossa festa. Olha, ela ficou histérica. Eu vou tentar de novo. Vou tentar de novo. Ai, que medo de morrer. Vamos compartilhar a piada com o seguidor agora. Ai, ó. Barra. A barra já tá na armada. Com quem você tá no armário? Meu Deus do céu. Espero que não seja ninguém da nossa festa. Ó, ninguém da nossa família aqui. Seja o pessoal da festa. Jesus tá aqui. Arthur tá aqui. Esther. Mônica tá aqui. Luiz tá aqui. Que bom. Não é ninguém da nossa família. Opa, olha ali, olha ali. Vamos ver se deu bom ou deu ruim. Aquela piada era boa demais para não compartilhar. Tão boa que Esther ganhou 210 seguidores compartilhando o trabalho de outra pessoa. Não é quem conta a piada primeiro. O que importa é quem tem mais compartilhamento. Ela agora tem um total de 119.048 seguidores. É, foi bom. Foi bom. Foi bom. 210 golves. A gente ganhou 17 mil, mano. É muita coisa. Opa. Barulhinho de fantasma. Guinho. Guinho chegou. Guinho já chegou. Para dar uma coisa diferenciada aqui na nossa festa. Agora eu quero que aconteça as coisas doidas. Né, de Fantasmagóricas Justamente pra, né, dar veracidade aqui no negócio Pedir guloseimas de festa Eu posso pedir guloseimas de festa pro povo? Não sei como eu vou pedir Caraca, quebrou nosso piano Ai, que ódio Tá fazendo um somzinho pra festa Que caraca Aí, ó, ela pediu a guloseima Ai, ele dá uma guloseima Que legal Ah, que bacana Olha aqui, ó, o pessoal tá começando a ficar com medo Tá sentindo gente assustada É isso que eu quero Isso aqui é uma festa de Halloween de respeito, queridos Ixi, mais um aqui dentro Mais um Mais um, não é nenhum dos nossos Que beleza, menos mal Mas é isso, o povo tá indo Ótimo, bom que tão se divertindo Acabou os drinks aqui, ó Ai, não tô com a Esther Desculpa, clique errado Tá todo mundo assustado, mas eu quero que acabe a luz Acaba a luz É a primeira vez que acabe essa luz Pra dar um tchan a mais na festa Ai, meu Deus, pegou fogo Onde? Pera Fogão, não Eu? Eu peguei fogo? Não Cadê o fogo? Provavelmente Aqui Aqui Jesus pegou fogo do nada No nada Gente, pegou fogo no nada Liga pro bombeiro Alguém, meu Deus Liga pro bombeiro Alguém apaga Gente, pegou fogo do nada Tá vendo? Efeitos especiais Efeitos especiais Isso tudo parte Corre não Volta, gente Volta Que a fé tá só começando Apagou a luz Apagou a luz Moleque Vem, gente Vem Vocês tão com medo Vem pra cá Entrem Ó que aqui A temperança apareceu também Que já tá pegando O fogo boneca aqui Vem, povo Entra Isso Vai que a festa Vai que a festa agora Pena que não tem música Eu vou dar um Pra aproveitar No espírito de Halloween Que tá aqui Vou dar uma oferenda Pra ele Que no caso É um copo vazio Vamos ver se ele vai gostar Desse copo vazio Que tava no meu inventário Gostou Ele gostou Olha que ele me deu Uma cera de espectro Bora vender pra colecionador Vou criar a vela Vamos criar a vela sagrada Ih, meu Deus Sentimento adquirido Dos dois Nossa O que que aconteceu O que que tá rolando aqui, hein Olha aqui as velas Ah É pra reduzir o medo deles, né Mas eu não tô nem aí Com o medo deles Eu vou deixar aqui Devia ter vendido, né Mas é bom saber Que eles gostam de copo Eu vou pegar a sujeira aqui, ó Botar no inventário E dar pra eles Ó, dei outro copo sujo Outro copo Será que ele vai gostar? Gostou também Eles gostam de copo, gente Olha aqui Ah, mais um bonequinho Pra espantar a temperança É, e gosta assim, ó Todo mundo com medo Correndo pra lá Correndo pra cá É isso, gente De nada Por ter oferecido Essa festa de Halloween De verdade De nada Voltou a luz Voltou a luz Bora botar aqui Ai, tem que reparar Isso aqui de novo Ah, não O Esther vai cair Que saco No meio da festa, Esther Então deixa, deixa Vamos acabar Vamos finalizar nossa festa Eu amei Teve, né Bons drinks Teve bons drinks Teve oba-oba Armário Teve apagão Blackout na festa, né Aí a gente não sabe O que aconteceu Medo Susto Porque é uma festa de Halloween Foi perfeita a festa Foi perfeita O pessoal tava Ixi, ó Fiz até xixi na calça de medo Tá vendo? Isso Isso quer dizer Isso quer dizer que a festa Foi muito boa Meu Deus Tem xixi aqui também Nossa senhora, gente Enfim, foi uma festa demais Vou botar ela pra dormir Vou... Vou acordar já já Isso que vai ser ruim Porque eu vou acordar já já tenho certeza Mas, meu Deus Mais xixi aqui É uma impressão minha Não sei Só sei que tá tudo podre Por aqui É isso, gente A amizade de hoje Vai ficando por aqui Eu espero muito Que vocês sejam curtindo Se vocês querem deixar o likezinho Comentar bastante É isso Beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Ou mais tarde Lá no Roxinha Que eu tô online Uh